Fala galera do canal Levi Cavallini, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado, viu gente? Ó, o nosso canal tá crescendo muito rápido, muito rápido mesmo, um canal super novo, né? E a galera aí aderindo. E você não é inscrito ainda? Ainda não, por quê? Então vai, se inscreve aí, dê like no vídeo, compartilha, comente, mande as suas ideias aqui nos comentários, tá bom gente? Aqui nos comentários, ideias de pegadinha pra gente gravar, regravar. E também segue a gente no Instagram, aqui ó, meu Instagram, Levi Cavallini, lá eu posto vídeo, posto foto pra você dar a sua ideia lá, tá bom? Quero mandar um abraço aqui pro pessoal de Botucatu, Milo Soares, tamo junto gente, e vamos pro vídeo, fui! Então nada, não sei nada agora, eu não sei ler, eu não sei, eu não sei. Então eu vou ler para o senhor, por favor me ajude com cerveja Skol, Brahma, Heineken e Itaipava. Se for de coração, aceito também picanha e contra filé, obrigado. Ah, sim, eu não sei ler não. Essa foi boa, viu? Essa foi boa. O cara é doido pedindo picanha, pedindo cerveja. Mas eu li para o senhor, o senhor foi muito simpático, por isso que eu li. O cara é doido pedindo Skol, Brahma, Heineken e picanha. Sabe por que é isso? Deixa eu falar para o senhor, dá uma olhada lá em cima. Agora vai descendo, olha a câmera ali, o senhor está numa pegadinha. Olha a câmera ali, olha a câmera ali embaixo, na mão do rapaz ali, o senhor está numa pegadinha. É uma pegadinha do nosso canal, Levi Cavallini no YouTube. Tudo bem? Dá um joinha para a gente lá. Pode passar no canal, a gente lá. Pode. O cara é doido pedindo picanha, pedindo Skol. Querido, obrigado, você foi muito simpático, viu? Amém, obrigado. Fica com Deus, amém. Tamo junto. Fica com você. Vim, vai. Evo... Olha, olha, olha Assim, você não tem nem a picanha, não tem nada? Não tem Fala que ideia, o cara chega pedindo Skol, Heineke Brahma, picanha e conta Não, tem que ser louco, não tem que ser louco Mas é uma loucura programada Sabe por quê? Dá uma olhada lá embaixo Uma câmera ali, tá vendo lá? Você tá dando uma pegadinha, mano No canal do Youtube Mano, isso é uma pegadinha Do canal Levi Cavallini Beleza? Pode passar no canal no Youtube Manda um joinha pra nossa câmera lá Não tem, amor Não tem Não tem Não tem Não tem Não Tá, e é que nem eu Mas minha sogra A gente saiu Ela foi pra piscina Estranho, né? Estranho, né? Estranho O cara parar assim, ficar pedindo cerveja Carne pra churrasco, não é verdade? Eu sou o tipo de pessoa que Eu sou o tipo de pessoa que Ah, você é da TV, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não dou nem coragem Não deu atenção, né? Por isso, né? Porque, ó Tem uma câmera ali, ó, bem ali, ó Escondida ali, ó, tá vendo? É uma pegadinha Dá uma olhada lá Eu lembrei agora Ela reconheceu Tudo bem, querida É estranho, né? Estranho O cara chegou Se tivesse, assim, um Guaraná, alguma coisa Eu ia falar pra ele, vamos Guaraná, desculpa Mas... O rapaz Heineken Picanha Não é estranho? Ó, querida, ó lá É pro nosso canal Levi Cavallini do Youtube Ó Ó Ó Lá Ano Lá Lá Pum, vá . Tá вроде saiu causedale Ó Ó Não é meio estranho o cara parar com o papel pedindo cerveja, pedindo carne, picanha, picanha ainda não é verdade? Então dá uma olhada ali, tem uma câmera ali mano, é uma pegadinha meu irmão. O papai, dá uma olhada aqui ó, o cara vem pedir Heineken, picanha, taipava, contra o filé, aí é embaçado né mano, olha só. Meu irmão, é uma pegadinha do meu canal Levi Cavallini no YouTube, pode passar lá pai? Vamos passar lá? É meio estranho né irmão? Tamo junto papai, brigado viu? Eu falei que já não entendi porra nenhuma. Porra nenhuma, não entendeu nada aí? Não entendi nada, pedindo picanha e Heineken, se tivesse eu não tava fazendo a entrega. Não é verdade? Pode crer, demorou mano, bom trampo viu? Obrigado.